A verdade é que o Brasil vive um momento de impasse. O novo governo não consegue reunir nem a legitimidade das urnas, nem a legalidade de um processo que foi viciado porque a presidenta foi afastada sem que houvesse o chamado crime de responsabilidade, por uma pedalada que todos os governos, inclusive o atual, já estão fazendo. Por essa razão, o Brasil vai se arrastar por uma situação de grandes dificuldades onde o governo não terá força para fazer o mal, nem terá força para fazer o bem. O governo vai ficar mergulhado nesse impasse. As reformas conservadoras que tentará fazer terão muitas dificuldades no Congresso, porque quando o governo é fraco, o Congresso não assume a responsabilidade de fazer o mal. E além do que, o próprio Congresso já carrega também a responsabilidade de ter afastado, tanto na Câmara como no Senado, uma presidente que não teve a responsabilidade, ou chamado crime de responsabilidade, caracterizado. Além do que, a luta popular, a luta da resistência democrática, a luta pelos direitos sociais, a luta pela soberania do Brasil tornarão ainda mais difícil o caminho do retrocesso que o atual governo tenta adotar. E aí